Senhoras e senhores, muito bem-vindos! Estamos aqui para continuar mais as aberturas de Warcraft 3, as builds, enfim, para ensinar a vocês algumas das aberturas. Se você pensar como é que é, o Warcraft 3 pode ser que nem xadrez, você ensina por ali uma siciliana, você ensina um gabito da rainha, o Warcraft 3 é a mesma coisa. E hoje eu vou ensinar para vocês as aberturas básicas de Undead. São três que eu posso ensinar hoje para vocês. Eu sei que tem um vídeo antigo no meu canal explicando como que eram as duas principais, mas surgiu uma bem forte nos últimos tempos que com certeza vale a pena citar para todos, tá? Então nós temos essas três aberturas e eu vou começar com a mais padrão de todas que você provavelmente vai encontrar em qualquer jogo do Rap, em qualquer jogo de DK, por ali e o pessoal sempre vai falar. Então é a abertura de Fast Decay ou abertura Standard ou a abertura do Rap Style que a maior parte da galera cita. Então eu vou resetar por aqui, eu estou jogando contra bot, mas é só para ensinar a sequência de ações. Tanto faz se eu vou perder, se eu vou ganhar desse bot aí. O bote safado sempre está aí como mero coadjuvante. Vamos lá! O princípio de abertura Fast Decay. Você, como o próprio nome fala, você tira o DK rápido e você sai farmar com ele sem Gols. Porque os Gols são as unidades dos Undeads que coletam madeira e o número chave para você ter de Gols coletando madeira são três, tá? Então, o princípio é você tirar o DK rápido, farmar com poucos recursos e ir para a T2 o mais rápido possível. Porque daí você começa a tirar o Lich, as melhores coisas dos Undeads já estão chegando na T2. Normalmente na T3 você vai querer chegar, mas a gente sempre vai focar por aqui a T2. Então, T3 por aqui, igual coletando madeira, já produz um Acólito e o Acólito já vai chegar por aqui. Altar, Ziggurat e mete por aqui para ele voltar. Essa é a vantagem dos Undeads que a maior parte da galera gosta. Você não precisa ficar, o trabalhador não precisa ficar lá trabalhando, né? Então, o próximo vai conjurar a Kripta. Tá aí, a Kriptazinha sendo conjurada. Requer mais. A pessoa já vai aparecer. O ideal seria, inclusive, eu não vou ensinar tanto layout, eu já fiz uma coisa errada. O GURACH deveria ser aqui. Porque aqui eu consigo levantar o... Minha vida por Ner'zhul. Os malditos estão por nós perante você. Então, o próximo que você vai fazer é o Shop. Sim, mestre. Porque quando o DKzinho sair por aqui, você vai comprar o Trekin de Esqueleto. A evocação foi feita. Normalmente, a tumba é melhor para ficar atrás, mas lá para frente é um outro conceito que eu vou fazer. Então, DK tá vindo. E o número chave são três gols coletando madeira. Você não vai usar eles como unidade de guerra, mas sim como unidade de coleta mesmo. Então, aqui para frente, você pode... Nesse meio tempo, você pode mandar, inclusive, não faz tanta diferença. Você pode mandar um Scout, um Acólito lá do outro lado, porque não vai afetar essa build. Você vai ter o mesmo número nesse momento, porque agora você pode levantar o cemitério para você começar a desbloquear as Fiends. Então, essa é a sequência por aqui. Isso aqui vai desbloquear as Fiends lá para frente e os três gols para coletar madeira. Pronto. Basicamente, você tem o que é preciso para lidar no early game. A Shop vai estar mais ou menos feita quando o DK sair. Você vai conseguir fazer o farm com os esqueletinhos. E quando chegar a 210, você vai para a T2. Então, você compra por aqui. Procura uma ovelha perdida. Mata ela, coitada. Você pode sair farmar com o DK. E os esqueletos. Você não sai farmar nessa abertura standard. Normalmente, você não sai farmar com os gols. Porque você vai sacrificar o tempo de coleta de madeira. Poderia estar acelerando a T2. Você não vai querer sacrificar isso daqui. Então, você sai farmar. Deixa os esqueletinhos tancando. Ou deixa o próprio DK tancando um pouco. Então, 210 já fechou o número ali em cima. Já dá para ir se quiser até usar. Quanto mais você conseguir salvar os esqueletinhos, melhor. Porque eles aceleram todo o processo por aqui. Quando bater 60, você já pode fazer mais um zigurate. E já marca por aqui. Fui convocado. Porque o primeiro crux de Fiend. Quando termina aqui, você pode fazer o primeiro crux de Fiend. Para o seu exército. Então, está aí. Você não precisa necessariamente sair farmar com o DK. Você pode sair com o DK e já tentar fazer heres. Atrasar o adversário. Mas, lá para frente, com vários vídeos por aqui. Eu sempre sinto a vantagem de você ter um herói no level 3. É sempre bom você ter um herói no level 3 bem cedo, bem cedo, bem cedo. Para você acelerar muito o teu jogo. Já peguei o level 2. O primeiro crux de Fiend vai aparecer. Então, mais um zigurate. Aí para a barra 40. Você pode produzir mais um pouco. Você não gasta muito nessa mudança. Porque isso daqui é uma das coisas que, lá para frente, você vai entender porque não é muito bom você gastar tanta grana assim. Inclusive, fazer o próximo zigurate nem é preciso. Você já vai entender por quê. Vamos continuar farmando. Cancelei mesmo. Porque eu não tenho dó dos meus recursos. Já está saindo mais um. Você pode fazer mais um, porque vai fechar certinho. 25, 30. Lá para frente. Mais dois campos, eu preciso fechar o level que eu quero. Quando terminar a tier 2, você vai ter uma difícil escolha. Enquanto isso, fala, dale. Onde você está? A difícil escolha que você vai ter na tier 2 é a seguinte. Quando terminar a tier 2, você vai ter três escolhas, só vai poder escolher duas. Vai ter recurso só para escolher duas dessas três opções. Fazer o Lich ou o teu segundo herói. Normalmente, você vai querer um Lich, porque o Lich é boladão. Você pode fazer uma Slatterhouse ou você pode ir para a T3. Então, você vai ter recurso para escolher duas dessas opções. Então, o Lich vai precisar de cinco por ali. Então, eu quero o Lich e quero fazer Slatterhouse. Então, está aqui. Por que você quer Slatterhouse? Por causa das estátuas. Enfim. As estátuas que vão ajudar o sustento aí das unidades dos undeads. Eu acho que eu vou conseguir, como os bots não atacam, não fazem nada. Eu vou conseguir pegar o L3 nessa sequência simples de ações que eu fiz por aqui. Então, eu vou conseguir pegar o L3, Death Call, o L3, o meu Lich está saindo. Mais cedo possível, eu posso ir para a T3. Faltamos de 30 aí, fechou. Então, eu indo para a T3, vou conseguir tirar o meu terceiro herói, vou conseguir tirar a Orb pro Lich, vou tirar um monte de coisa. Essa é a abertura mais padrão que tem no metagame aí dos undeads. Claro que não vai ter nenhum cancelamento ali de Ziggurat, que nem eu fiz. Mas vocês pegaram a ideia. Esse é o ponto forte dessa abertura por aqui. DK, cura geral. Pode dar dano, pode roubar o adversário fazendo algum campo. Como você sai com o Curse de Fiend? As Fiends são muito resistentes. No level 1, você consegue curar 200 pontos de vida. E no level 2, você já consegue curar 400. Então, elas são muito resistentes, atacam a longa distância. Você precisa de uma ou duas só para fazer aquele farm basicão. E os esqueletinhos ajudam. Esse é o ponto forte. E como ninguém costuma pisar dentro da base de undeads no começo do jogo, é uma abertura bem sólida. Porque é defensiva, você tem os gols para se defender. Se você precisar, você ainda pode puxar um upgrade por aqui. Você pode fazer um lá para frente, um no próximo. O Lich vai aparecer. Lá na T3, ele vai virar um DPS muito forte com isso daqui, por causa do Focus Fire. É uma abertura muito, muito sólida. Essa é a abertura mais padrão. E eu creio que do vídeo anterior não mudou muita coisa. E agora, eu vou mostrar uma outra abertura que foi muito utilizada na época de 2005. Na época áurea das WCGs, por exemplo. Foi muito utilizada a abertura de Ted Findys. O Ted foi um jogador chinês muito conhecido por utilizar essa abertura por aqui. Porque ele acelera as Findys e o DK sai atrasado. Então, seria o contrário dessa abertura. Você atrasa o DK para você sair com mais Findys e ter um exército mais forte na T1. No começo do jogo. Então, eu vou mostrar para vocês como que é essa abertura. Tá, então bora para a segunda abertura. Ted Findys por aqui. Eu tive que tomar um pouquinho de aulinha de história porque fazia muito tempo que ninguém fazia. Essa abertura, mas funciona da seguinte forma. Cripta! O cemitério. A garotada aqui está chegando também. Os malditos estão prontos. Faz os cinco acólitos já desde o início. Isso daqui já vai liberar as Findys já cedão. Já cedão mesmo. Onde derramariam os sangue. E o altar sem muitas delongas. Requer mais com prazer. Pronto. O altar vai acabar sendo um pouquinho mais tarde. O DK vai sair um pouquinho mais tarde. Mas pelo menos a gente vai ter companhia das Findys lá no início. Então, por aqui. Você já fica de olho para quando bater 150 fazer o próximo Ziggurat. Pode atrasar muito esse Ziggurat por aqui. E outra coisa que você também vai ter que fazer é o shopping. Então, dois gols no early game para coletar madeira. E como o altar está quase pronto, você já faz por aqui a vossa vontade. A tumba para quando sair um DK você já poder levantar o herói. Então, vai liberar por aqui. Espera terminar o Ziggurat. Você já pode fazer duas gols. São dois gols e... Então, está aqui já saindo... Vai dar tempo de fazer duas Findys. E o seu próprio DK já no early game. Meu desejo é sequer mais souro. O Fast Findys, Dead Style. Vem por aqui. Fazer mais uma. Vai bater certinho, 17 e 20. Agora vai fechar 20 barra 20. Não esquece de fazer mais uma Ziggurat. Você vai precisar ir para 30. Você vai ter que fazer três gols. É o número chave sempre importante por aqui. Então, o DK vai sair na companhia de duas Findys. O que a galera costuma fazer, e eu lembro disso daqui em Aquarius, vai ficar já atazanando a vida das unidades. Para acelerar o início por aqui. Então, já compra. Minha paciência acabou. O gigante acordou. Você sai com duas Findys. E já consegue farmar bem suave por aqui. Só não esquece de fazer o próximo gol quando liberar por aqui. Você vai precisar daqueles três que eu já comentei. Então, o princípio é você sair com mais exército para você ter mais condições de brigar no early game. Minha paciência acabou. A evocação foi fúrica. Então, terceiro gol chegando por aqui. Quem sabe agora é o momento de adaptação. Vejo aberturas de Ted Findys com mais gols na T1. Não acaba puxando tanto a T2 mais cedo. Mas, normalmente, a galera gosta de ter um Lich acompanhando. Porque Lich, lá na T3, se ele tiver a Orb e você vai ter muitas Findys, o Focus Fire vai ficar bem encaixado. Então, dá para tentar já puxar por aqui. Perceba que o Farmer é bem mais suave de você fazer. Não existe tanto Micro por conta de que antes você só tinha os esqueletinhos para você farmar. Agora, você tem mais unidades e pode trabalhar com muitas unidades estancando, menos dano em cima das tuas próprias. É uma abertura um pouquinho mais convidativa se você não consegue farmar tão bem no early-game somente com os esqueletos. Então, seguir por aqui. Fazendo várias e várias unidades. Não precisa fazer mais uma agora. Dá para fazer mais uma por aqui. E sempre deixando os esqueletinhos tancando. Então, você tira muito rápido. essas Findys. Acaba atrasando um pouco a T2. O segundo herói vai demorar um pouco. Mas, pelo menos, você tem mais condições aí de farmar e acelerar até esse farm. Dependendo de algumas ocasiões. Até se alguém vier te atacar no early-game, você consegue responder com mais força força por conta dessas unidades a longa distância. Então, você já tem, no começo, já com quatro Findys. Você já pode fazer mais uma daqui a pouco. Está quase liberando por aqui. Quatro Findys já no early-game, já é um dano bem considerável a longa distância. Algumas raças têm até uma certa dificuldade de lidar com isso. E nem virou T2, que nem na abertura passada. E você já está no level 3. Já pode começar a rondar aí pelo centro do mapa, fazer mais um, começar a fazer upgrade. Enfim, você tem muita opção para você mexer no mid-game. Minha paciência acabou. Um dos outros khi mais interessados para você mexer nos livrar. E que o plus de melão é o dano bem considerável. Isso faz um dano bem considerável. É um dano bem considerável. É um dano bem considerável. Eu não sei o dano bem considerável. Você tem muita opção. Então, você vai fazer o dano bem considerável. Comprisco, mais você irá me apoiá. Você vai estar no dano bem considerável por conta de qualquer forma de investimento possível. Então, a partir daqui, você já pode fazer a mesma coisa de antes. Tem muito mais resistência por ali. Tem cura já no level 2. Eu gosto disso aqui. Acho que até deveria voltar a fazer essa abertura. E outra abertura, a terceira que eu vou trazer pra vocês, foi a que mais se popularizou dos nossos queridos metagame recente, que é a abertura de CL Fast ESP. Então, a de Crypt Lord, pra você expandir já desde o early game. Se você quer jogadores que jogam muito bem com isso daqui, procura aí o Edge no Brasil. Procura X Lord também. Tem jogado direto com Crypt Lord e Fast ESP. Ao contrário das outras aberturas que eu já citei por aqui, esta em específico vai trabalhar com muitos e muitos e muitos gols. Porque e também você vai precisar de esqueletinhos. Porque o princípio básico é você expandir rápido e com a ajuda de invocações. No caso, os visorinhos do Crypt Lord ajudam muito no esquisito. Você pode fazer com o Dread Lord. o próprio o próprio Edge fazia muito com com o Dread Lord Fast ESP, mas também Crypt Lord cresceu muito nesse metagame. Então, mesma coisa de antes. Minha vida levantando o altar por primeiro, ao contrário dos passados. A vossa vontade. Obedeço com prazer. e a Crypta. Você pode inverter inclusive essa sequência. Se você quiser mais gols no early game, você pode inclusive fazer a sequência contrária. Crypta, Ziggurat e altar. Você pode atrasar o teu herói. Você tem essa abertura de opções que você pode utilizar por aqui, tá? É uma adaptação que você pode buscar já desde o early game. Se você quiser o herói um pouquinho mais tarde, você pode fazer isso. Mas se você quiser o Crypt Lord já cedo, já traz ele por aqui. Bola. Sempre é bom fazer o shopping antes do altar abrir, porque você vai precisar disso daqui e muitos gols mesmo, muitos gols mesmo desde o early game. A maior parte das pessoas prefere ou vai de Crypta antes, justamente pra você ter mais gols coletando madeira desde o early game. A evocação foi feita. E como você vai com o Crypt Lord às vezes você nem precisa farmar com o próprio com os próprios gols no começo. Como hoje em dia você levanta dois visiones de cada vez, cara, hoje está bem mais suave de você farmar sem a presença de gols. Uma coisa que você não pode esquecer, fazer mais um A evocação foi feita. Para conseguir levantar os seus esqueletinhos precisa de muitos corpos no chão. então vou matar por aqui vou levantar dois visorinhos como o número ideal é três vou puxar um pra cá pra me ajudar nesse primeiro farm dá pra fazer mas um acorde isso daqui já vai ter uma explicação lá pra frente. Pode fazer alguns campos agora a sequência pode variar um pouco normalmente Crypt Lord no começo do jogo vai fazer um campo pra ter corpos no chão pra invocar mais unidades e lá pra frente ter uma certa uma certa facilidade pra fazer o campo pra ter mais unidades então pra cá levanto aqui levanto aqui os esqueletinhos não deveria demorar tanto pra fazer isso mas dá pra geralmente dá pra levantar uns seis e você já vai ter uma expansão bem suave pra fazer então com esse exército normalmente um exército meio full incluindo o acólito você já consegue fazer meio suave você compra isso daqui pra você fazer o território dos undeads já tem um esquilo por aqui já pode começar levantando os igurates pra ter proteção e você percebe que dá pra fazer bem tranquilo um campo médio por aqui já até levantar a goldmine e agora é expande gol expande gol proteção em cima da sua expansão você conseguiu fazer as coisas por aqui então agora é o momento de você proteger isso daqui que está bem vulnerável quem sabe até pegar o level 3 que seria um momento bem interessante pra isso mas você sempre vai fazer tranquilamente os campos por conta desses corpos que sempre estão no chão então sempre vamos proteger você vai abrir sua expansão continuar fazendo as coisas você vai ter muito gold a partir do momento que aqui já estiver pronto e não esquece de fazer também acólitos pra vir coletar quando aqui estiver pronto aqui você já mete um upgrade de slow pra você conseguir defender e pronto agora é só continuar fazendo os campos proteger esse local produzir gols bastante gol no early game sempre lembre-se disso produzir muito gol porque é essa única unidade de dano que você vai ter e como você vai abrir uma expansão você vai ter o dobro de coleta de ouro você não pode ficar atrás você não pode ter só três gols coletando madeira olha só o safado o safado já vem pra cá o que ele não sabe é que isso já é uma situação meio complicada pra lidar vamos ver vamos ver você sempre vai ter que proteger que nem eu estou tentando fazer ao máximo por aqui e normalmente você fica bem vulnerável no early game por conta de tudo isso tá faz a galera mas normalmente quando você vai ter muita unidade você consegue responder bem qualquer tipo de pressão a maior parte dos avanços do early game vai ser pra te roubar ou pra cancelar essas duas construções você pode fazer upgrade na base não esquece de fazer isso daqui porque você vai precisar lá pra frente um shopping seria interessante também até próprio aqui dentro mais o burache pra proteger e vai e vai indo pra frente peguei o level 3 o tesourinho mais bolado vai me ajudar a fazer o campo e é isso meus amigos você pode acelerar a tier 2 rápido pra você tirar o teu segundo herói pra você não ficar muito atrasado de tecnologia você pode tirar lá pra frente fazer as fintes que é sempre a unidade mais interessante pra você ter no exército dos undeads mas agora que você já está bem estabelecido com 5 acólitos coletando não esquece de sempre produzir gols porque se der alguma coisa errada você vai ter que puxar uma galeraça pra cá pra fazer parte do teu exército chute bola galera desculpa qualquer coisa a abertura de terfindes era uma das que eu menos estava acostumado a fazer porque fazem anos que ninguém joga nesse estilo mas eu acho que é uma abertura sólida pra estar num vídeo pra vocês e obrigado ao Ice por me ajudar a lembrar dessa abertura por aqui vejo vocês nos próximos vídeos do youtube sempre pode mandar sua sugestão aí na caixa de sugestões do youtube cola junto aqui no meio das lives da twitch e vejo vocês nos próximos vídeos e vejo vocês